As respostas estão em sua face E outra vez não percebe nada O que foi dito é tão forte como a luz Que reflete em seu olhar O que é que tudo foge quando é bom Mas eu te vendo e te peço Eu te chamo e me entrego E fecho os olhos Poucas palavras que causam dor Então São motivos pra chorar E nada Se compara com a tua forte luz É só deixar e viajar Porque é que tudo foge quando é bom Mas eu te vendo e te peço Eu te chamo e me entrego E fecho os olhos O que é que tudo foge quando é bom Se compara com a tua forte luz Eu te chamo e me entrego E fecho os olhos Eu te chamo e me entrego Eu te chamo e me entrego Vejo tudo além Vejo a imensidão do mar Nada nos detém Pois sem a morte vai nos separar Na vida E mesmo perdida Sem ter ninguém E mesmo iludito apaga Sempre atrás de alguém E mesmo perdida Sem ter ninguém E mesmo iludito apaga Sempre atrás de alguém Nada acabou Nada pode nos soltar Nada nos detém Pois sem a morte vai nos separar Na vida E mesmo perdida Sem ter ninguém E mesmo iludito apaga Sempre atrás de alguém E mesmo perdida Sem ter ninguém E mesmo E mesmo Sem ter ninguém Sempre atrás de alguém E mesmo Sem ter ninguém 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 Propostas para um ser Eu sei que sendo assim Sofrer a vitória Quando não cruzamos Quando não cruzamos a armadilha E já sabemos onde ela está Sem ter ninguém A강 Aating Legenda E Teve E Agora creio em mim Vejo o alvo em minha frente Sei que posso seguir Se tropeça nos mesmos passos Eu sei que sendo assim Viver a escola Onde se tem Respostas para um ser Eu sei que sendo assim Sofrer a vitória Quando não fizemos a armadilha Que já sabemos onde ela está Vai, vai, vai 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 Vem me guardar dos pecados que me levam Do livre árbitro que eu não vi mais Já faz tempo que não passa por aqui Aquilo que em Cristo um dia chamou de paz Já precisamos de um novo grande Que nos bate no desespero Será que precisamos de carnaval Fora de ano a cada fevereiro Eu vivo no vócio da minha existência E você todo dia me sangra um pouco mais Eu dei a Deus a minha inocência Pois estou me preparando pra fugir daqui Enquanto os bens se derramam Noites me perseguem Pessoas me atormentam Substâncias me enlouquecem O frio me deixa sóbrio Assim como o calor que me enraquece Pessoas de quem eu gosto Rapidamente me esquecem Hey, ha, hey 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 Hey, ha, hey